Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Boa noite, mais uma vez em Albufeira. Sejam bem-vindos à primeira RUIVIEW. Bem, é isso. Hoje estamos aqui na Galinha da Vizinha. É um restaurante que foi recomendado por muita gente. Dizem que é excelente. Tem uma review do caralho no The Fork. 9.2. Fodíssima máxima. Vamos entrar. Vamos já ver o menu. Já fui atendido aqui por uma pessoa que eu estava a ter problemas a estacionar o Ferrari e ajudaram-me logo. Pessoal aqui do staff. Portanto, acho que a simpatia já lá está. Vamos arrancar. Vamos ver o menu. Bora! RUIVIEW! Já estávamos aqui a falar com o rapaz que está a servir e mandei vir então um escabeço de galinha, uma alheira de aves, uma canja de galinha e a especialidade da vizinha dose de frango com arroz e batata. Ele disse que o frango era feito no forno. Vamos lá ver. E para beber pedimos uma sangria rosé. Agora vamos esperar pela comidinha e já vos dou o review. Bem, o escabeço de frango foi o primeiro a chegar aqui à mesa. Vamos então provar esta iguaria. Adoro o contraste do calor com o frio. O frango está desfiado e está frio e as batatas estão quentes, acabaram de ser fritas. E gosto muito do toca-vinagrado. Adoro, por exemplo, salada de cebola só com azeite, bué-vinagre e sal. Isto tem um toca-vinagrado. Isto levou pickles também. Acabaste o frango que está muito bom. No entanto, as batatas fritas, eu não sei se são caseiras. Pelo menos não têm esse paladar a sentir que a batata é caseira. Mas, 1,8 em 10. Vamos agora provar a alheira de aves. Eu adoro alheira. Adoro, adoro. Minha mãe fazia uma alheira bueda, vezes, na frigideira. Era o prato mais fácil de se fazer. E eram alheiras transmontanas. Portanto, era da boa alheira mesmo. E era trazida por uns amigos nossos lá da serra. Eu morei na Serra das Meadas durante muitos anos. Só que esta é diferente. Esta é de aves, não é? Um sabor muito mais leve, porque é de aves. Mas a essência da alheira, aquele picar na língua está lá. Esta alheira está magnífica. 10, 10. É isso, o ovinho bem molhado. Olha, olha, já viram o que é que está aqui no comentário fixado? Um link para um grupo de apostas 100% gratuito. Apostas descomplicadas. Tentem. Odeio quando fazem ovos rotos e o ovo está todo frito, todo cozido, pá. Vamos agora passar para os ovos rotos. E já não é a primeira pessoa aqui do staff que diz que os ovos rotos são espetaculares. Eu, pelo aspecto que vi, os ovinhos estão bem molhados. Dá mesmo para sentir que vai ser uns ovos rotos bastante suculentos. Não é aqueles ovos rotos com o ovo todo frito, todo duro, com a gema toda sólida. Então, vamos a isto. Hora da verdade. É super interessante que estes ovos rotos são feitos com galinha, não são feitos com presunto. E o sabor é muito bom. Epá, eu gosto de frango. O pimento. Eu achava que ia ficar a perder estes ovos rotos por causa de não serem com presunto. Mas olha, não ficam nada atrás. Muito saborosos, suculentos. O sabor complementa-se bem bem com o frango, com o pimento, o ovo. O ovo está mesmo no pontinho certo. Bem, é bom, não é? Isto fez-me lembrar... É porque eu estou com presunto. Ah, eu não, eu não. Não? Fico com presunto, não. Ah, eu gosto muito. Mas, assim que dei uma garfada, fez-me lembrar aqueles ovos rotos que eu fiz lá em casa, lá em Campolide. Lembras-te? Os ovos rotos dele são muito bons. Muito bom mesmo. Vou-lhe dar um 8 em 10, porque é de frango. RUIVIU! Bem, agora que temos aqui a nossa canjinha da vizinha, vou fazer o teste derradeiro da canja, que é se eu cheirar e sentir todos os miudinhos da galinha aqui dentro, misturado com este raminho de hortelã fresco. O estado da hortelã não está lá muito bom. Eu acho que não vai ter um cheiro assim muito fresco, já. Já. O cheiro está lá, mas a hortelã já está bem morta. É uma desilusão, já. Vamos lá isto. Já. Sem sal. O sabor da galinha até está bom, mas não está super intenso. Eu acho que eles fazem esta canja numa ganda panoana. Não tem um ovinho, não tem uma gema aqui. Super insossa. Escalfada, regida com caldo. Muito importante. Sinceramente, vou ter que dar um 3 em 10 a esta canja. Está fraquíssima. Já para não falar que esta massa provida está já a parecer creme nívea. Está cozido para caralho. Estava aqui a dar a provar a canja ao meu camarão, ao André e ao Gonçalo. E todos eles tiveram a mesma opinião que eu. Está, bué, insossa, a canja. E estava-lhe agora a dizer que... Fiz um prazo completo. Ah, quando o André estava a comer, ele disse, foda-se, está mesmo insossa, já. E eu disse, meu, faço uma canja que até desborras do cu, mano. E digo-te mesmo, lembras-te lá na Atalaia? Fiz uma vez canja lá, com hortelã mesmo, dali do raminho que cresceu ali. Acabou que plantaste? Aquela, não, não. Era aquela hortelã que já crescia aí, ah, do Irlanda. Fui lá no final, uns raminhos dali mesmo do chão, pumba. Comi aquilo, esporrei-me do culo. Eu não gosto nada de pôr as minhas expectativas altas em relação a alguma coisa, porque depois tenho medo sempre de ser desiludido. Mas, isto é uma especialidade da galinha da vizinha, como está na carta. Vamos então ver, epá, olha, pelo aspecto, já vi que a crostazinha está incrível, aqui com o sal. Escolhi com o molho picante. Eu gosto de uma pele bem tostadinha no frango. Vamos começar aqui pela pata, mesmo a lambões. Super suculento, super saboroso. Sentes ali o toquezinho de limão. Mas picante, nem senti-lo. Não há picante aqui. Não sei porque é que eles disseram que isto era picante. Eu vou pedir picante agora à parte. E acho que vou salvar este frango. Mas sem dúvida que este frango é dos melhores franguinhos que eu já comi. Vou dar um 9 em 10. Suculento, saboroso, no ponto. E foi feito no forno. Este frango é bem capaz de ser o melhor frango que eu já comi na vida. Isto está mesmo 10-10. O molho está saborosíssimo. E esta crosta. Olha lá para a crosta que eles conseguiram meter neste frango no forno. Para deser a suculência. Está a boar suculento o frango. Até as partes mais secas, este tipo de peito. Eu depois de fazer a review, eu estava a comer a pele e fiquei ainda mais surpreendido com o sabor que consegui a seguir. Está mesmo muito bom. Falta o picante. Ah, isso não está nada picante. Ou já pedi picante. Para além de, overall, a comida aqui ser ótima, o atendimento é excelente. Mesmo muito atenciosos, muito simpáticos e extremamente prestáveis. Vamos agora pedir a sobremesa. Eu pedi uma baba de galinha, que é basicamente uma baba de camelo e vai levar com umas pipocas por cima. E é isso. E vamos terminar esta review. Bem, já chegou aqui a nossa baba de galinha. Vamos então experimentar com pipocas, que é uma novidade para mim. Nunca na vida vi pipocas numa baba de camelo, mas não vou desdenhar já. Vou provar primeiro. Olha, muito interessante. Estás a ver o sabor denso, doce, profundo da baba de camelo. Assim que tu dás uma dentada numa pipoca, corta instantaneamente isto. E é um equilíbrio. Parece que podia comer tipo 12 destas. A pipoca é a mesma adição do caralho nesta merda. A baba de cabelo está excelente. Textura, doçura no ponto. Um bocadinho espumosa. Acho que esse é o fraco da sobremesa, está um bocadinho espumosa em cima. Mas para dar um rating a esta sobremesa, acho que um 8 em 10. Bem, chegámos ao final desta jantarada e sem dúvida foi dos melhores jantares de sempre. Vamos dar um review de 9 em 10. Portanto, não percam o próximo episódio de RUIVIEW. Meus dogs, digam-me o que é que vocês acharam desta nova rubrica do canal, do RUIVIEW, onde nós vamos estar a saciar a fome do pessoal que gosta de ver o conteúdo culinária. Eu acho que é muito fixe. Podemos fazer tipo uma vez por semana um episódio de RUIVIEWs. Pessoal que tenha restaurantes que queira que eu vá lá experimentar a comida e fazer review, mandem-me um e-mail ou contactem-me nas redes sociais. Vou deixar aqui o meu e-mail, está aqui, e o meu Instagram aqui para vocês me contactarem. E é isso. Espero que tenham gostado deste episódio diferente no meu canal. E deixem like, claro, deixem like. e partilhem o vídeo. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.